Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha Acorda o bezerro e as galinhas Que já cocoricodou na gatinha Meu Deus, liberou, meu Deus, liberou Pati, fica que ser doido você vai jogar Sai, pula, sai, sai Ai, tem que criar o boneco, me deixa colocar o nome logo Ah Cadê o barbão, show Nossa, a criação de boneco do New World Tá mais bonita ainda Identidade Ah, não pode ter Patife, velho Ah, os caras colocaram aquele filtro de... Ai, Patife não é xingamento, internet Não é E agora, como é que eu vou fazer o nome dele? Oh yeah, oi Ah, não, 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 não Posso falar? Vai ser mó difícil me achar se eu fizer isso Ah, vai ser patof Vamos colocar patof Eu tô pensando em fazer um boneco com destreza Vocês querem fazer... Eu tava pensando em fazer mago Mano, eu vou fazer mago, mano Mago? Não, né? Vamos fazer o arqueirinho e rapieira mesmo, né? Assassino Assassino, né, chat? Nem fudendo Eu acho que entrei, hein Ai, estamos jogando pra valer, senhoras e senhores New World Patife, acredita que convence comprar o jogo ou é cedo? Mano, eu já comprei o jogo faz dois anos Mas é isso, assim Quem quiser... Ah, hoje eu queria jogar logo, Patife Eu não quero pegar fila O Tamar que tá cheio de fila Mas a fila do Tamar que vai ser, mano Só até, sei lá Então umas duas, três da tarde, eu acho Depois dali vai acabar essa paraçada E aí o jogo vai... O servidor vai ficar delicinha, delicinha Eu tô confiando Quais classes que tem? O que define aqui a sua classe no New World É a arma que você usa na real, né? Então você tem o cajado Mágico Então você vira o mago Você tem a lança Você tem a rapieira Eu tava comprando de fazer rapieira ou lança, mano A rapieira é bem legal pra fazer o assassino Que é a minha ideia de build Fazer um boneco focado na destreza É meio que Sandbox, mano Ele é um... Ele é um... É um MMO RPG, né? Então ele é um jogo de RPG Você criar seu personagem Você viver uma aventura Mas ele é multiplayer massivo Ou seja, é muita gente online ao mesmo tempo Jogando, fazendo quests Guerreando, dominando lugares E tudo mais Tem um belo bootzinho já, hein? Logo de cara Pega, filho Ah, mano É assim... Não é que a sua arma define Tipo assim Quanto mais você usa arma Deixa eu mostrar aqui a árvore Ó, acabei de upar Upei espada e escudo Quanto mais você upa a sua arma Mais habilidades dela você libera Entendeu? Então, por exemplo Ó, vou usar mais um pontinho aqui Liberar agora mais uma habilidade Então você meio que treina a sua arma Você também tem os atributos, né? Então você tem força, destreza, inteligência Isso aqui ainda tem Ainda conta, obviamente Que é o que define a força da sua arma Que você tá usando Mas é que você tem duas árvores Então você tem a parte dos atributos E você tem a parte da maestria em arma Tá? Você tem realocação de pontos E é isso aí Você tem recompensas por níveis e tudo mais Então tem Tem reset E você... Quanto mais você usa uma arma Melhor você fica com aquela arma Na verdade, quanto mais você upa Melhor pra você montar a sua build Tá ligado? Tipo, você focar em alguma coisa Então o pessoal já começa O New World Sabendo o que vai fazer Então, por exemplo Eu já sei que eu vou fazer sabre Como eu já sei que eu vou fazer sabre Eu já sei que eu vou upar É... Eu vou upar o sabre O sabre ele fica aqui, né? Espada e escudo Tá, descada espada e escudo também Lança, mosquete, rapieira Rapieira, rapieira eu vou upar Então eu já sei que eu vou fazer Uma build baseada em destreza Entendeu? Destreza E talvez, sei lá Um pouquinho de inteligência Ou talvez constituição Enfim Então eu já sei disso Você tem que concentrar Eu não posso Ah, eu quero usar machado E colocar inteligência Não vai fazer sentido Como todo RPG Mas, enfim É isso Então, tipo, meio que Existe um caminho Mas você pode Você não ficar preso a nada Essa é a parte boa Tem algumas limitações Pra fazer esses resets de pontos Eu não lembro se você tem que pagar Com moeda em game Alguma coisinha assim Mas até o nível 20 Você pode realocar pontos à vontade Tá ligado? Já sabe como parra a rapieira Assim Se eu disser que eu sei Que eu tenho na minha cabeça O roteiro Eu vou estar mentindo pra vocês Só que foi a última build Que eu fiz A última build que eu fiz Foi rapieira e arco E foi bem legal, mano Eu me diverti bastante O que eu tava pensando Em talvez mudar nessa Seria fazer rapieira e mosquete O fato é que eu tenho que colocar Um pouquinho de inteligência Não muita coisa Mas um pouquinho de inteligência Me ajuda, tá ligado? Até pro grind e tal Então provavelmente Eu faria, sei lá Tipo, mano Muito ponto destreza Alguns pontos em inteligência Porque a ideia é eu não apanhar Então eu não preciso Alpar a constituição Mas vamos descobrir Vamos ver se funciona Agora na build final E tem uma lore, viu, chat? Tem uma lore no game, tá? É que obviamente Que está sendo ignorada Mas tem uma lore no game Deixa eu ver se eu posso fazer Flecha Flecha de cascada Eu preciso de mais um cascada Madeira e pena Tem que matar Piru! A ideia agora é fazer Missões da história Até eu pegar nível Pra conseguir entrar na facção A gente vai entrar na facção roxinha Quem for jogar em Tamag, inclusive Entre na facção roxinha Tá, chat? Vem pros roxinhos Ai, o irmão já tá nível 9 Já tá na facção já, meu amigo Aí rapidinho a gente pega também Tem uma lore no game e tal O mundo tá sendo corrompido, né? Por essa parada A gente vai matar uns bosses Tem bastante coisa É legal, mano Você que pensa em Lorde MMRPG Eu acho você incrível Eu não consigo muito não Eu quero grindar Procure a fonte da corrupção Vamos ver se eu acho fácil aqui Uma coisa que eu gosto muito No New World Eu acho que inclusive É um negócio que tá fazendo Edição de sucessão É que ele é action RPG, né? Então é É movimentar É bater É esquivar É bloquear e tal É, eu tô bem Eu quero ficar fortão Pra colar nos bobos E falar Tome que tome, Lee Tome, tome É isso que eu quero, né? Derrote o capelão Caraca, derrote o capelão, velho Mano Eu quero jogar Você vai abrir já Depois você entrar Mano, o servidor tá lisinho Quanto você tá aí na fila? O Nico crashou e teve que reiniciar Já pegou 1.600 de fila Só que eu tô diminuindo O Castanhari vai estar no grupo? Não, mano O Castanhari falou que não vai jogar New World dessa vez Ele vai, ele vai, ele vai Você acha que ele vai? Ontem de madrugada Eu já beitei Ele falou Mano, tamo jogando New World Cola aí Vamos ver se vai colar Ele colou, disfarcionou Sério mesmo que você vai fazendo tudo de novo? Pergunta Pergunta pro Nofax depois, mano Ele tava muito com vontade de jogar, velho Porra É, vai lá, faz tudo de novo aí, mano Tá legal eu fazer tudo de novo, Dresden? Não sei o que E Bastiani ali Apareceu só ali Castanhari iniciou New World Eu não acredito, mano Daí a gente falava Nossa, o Castanhari tá com muita musa Eu não, mano Você acha que eu vou fazer tudo de novo? É a cara dele falar que não vai jogar E jogar essa porra O Nofaxo vai, né? Vai Eu não sei se tiver fila Se ele vai, não, mano É, pior que ele tilta mesmo Tem que avisar pra ele, hein Vou mandar um áudio pra ele Senão vai que Dá a última vez Se ele abrir o live E abrir o jogo, né? Nofaxo, bom dia Você está recebendo um áudio Porque New World está liberado E você ainda não está jogando Mas é o seguinte Tamag E aliás, todos os servidores Mas Tamag também está com fila, tá? Então, não abra a live Antes de ver o lugar que você está na fila Acorda Abre o jogo Deixa na fila Vai tomar um cafezinho E estamos te esperando Um beijo Te amo Caralho, você nunca falou que Mandou um te amo pra mim por áudio É, eu te amo, Dresden Aliás, inclusive Eu até mandei uma musiquinha do Halo pra tudo Nem, nem, tchum, velho Eu vou parar Tu mandou uma musiquinha do Halo pra mim? Não, não Eu vou Tá muito Mano, tá muito Sério mesmo Nosso relacionamento está muito abusivo, velho Mas pera Eu não sei que musiquinha é essa Não, eu vou mudar com você No dia que liberou o Halo Mandei até uma musiquinha cantando o Halo pra você, velho Nossa, ele mandou mesmo Caralho, Dresden Me perdoa, eu te amo Ah, tem aparência de arma também? Que lindo Nossa Ah, então Aí as armas ficam caras, mano Porque tipo O martelo Só o martelo aqui é 30 conto É 20 conto O equivalente, né? Eu estou fazendo conversão É, eu imaginei que ia ter um bagulho assim Tipo, eles iam colocar barato na coin Mas iam colocar os bagulho por coin pra bosta É, as armas são caras As armas são caras O conjunto de itens da casa Mano, eu quero uma casa Dessa vez, mano A meta é comprar uma casa, chat É, tem que focar Comprar a porra da cidade, mano Não tem onde comprar casa Olha nesse chat Quem for entrar no servidor No time roxo Eu já vou abrir o clã aqui Vou abrir o Batatões Já, daqui a pouquinho Quando liberar Já vou O Drizzy que vai ser o líder Não vou ser eu Porque o Drizzy é bem melhor que eu Com essas coisas Colete pedra Colete madeira Vamos pegar árvore e mardeira Chat, a gente vai fazer tudo da campanha Até ele jogar a gente Pra uma cidade Que a gente se encontra com o Drizzy Então por enquanto Vamos ficar separadinho Ah, essas árvores são umas grandes Que foda, mano Já esqueci tudo do jogo, velho Joguei essa bola por 150 horas Faz um mês Não dá pra dividir a árvore Já lançou o jogo, gente Exclamação New World Pra comprar o game De tarde vai dar uma sonetinha Nossa, vai Vai ser gostoso Vai ser gostoso Ah, eu nunca lembro onde tem pedra Nessa porra desse game Ah, eu devia ter deixado Aquele mapa interativo, né, chat Fica bem mais fácil jogar com ele Mas vai querer É mó desatualizado aquele mapa, né É uma escala puxa da API, né Não, pior que não Ele é feito, né Na mão Porque o outro era todo desatualizado Comerciante, mano Comerciante você tem Que... Você tem que... Mano, dá pra ser Comerciante no jogo, mano É você aprender o que vende bem No mercadinho E fazer o mercadinho É isso New World Você pode ser o que quiser Em Albion Online Digo, em New World Você pode ser o que você quiser E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.